Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos fumaçados Chama quando rompe a estrela d'alva Aqueta chaleta já causa cléria do dia Meu pingo de arreio relixar na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Escuta o grito do sol E lá no piquete relixo o pôr do codinho Dorme boa noite me parece um osunido Vem me já perto de casa praticar com a cachorrada Chicota, chicota, chicota E tomo e chote Se é Rodrigo Silva, ouvir Alô meu amigo Carlinho da Prefeitura lá em Gameleiras Eu me criei arremendado Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando rompe a estrela d'alva Aqueta chaleta já causa cléria do dia Meu pingo de arreio relixar na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Escuta o grito do sol E lá no piquete relixo o pôr do codinho Na boca da noite me parece um osunido Vem me já perto de casa praticar com a cachorrada Dois pra lá, dois pra cá E tomo e chote Chicota, chicota, chicota Arrocha aí que eu quero ver Meu patrão que se é Rodrigo Silva, ouvir Reformando uma alambrada na beira de um corredor No cabo de um socador Umas mãos rodeadas de calor Numa manga eu dou estalo E sigo a minha clã perada Uma pê desracelhada Vou e me espanto o cavalo Enquanto rompe a estrela d'alva Aqueta chaleta já causa cléria do dia Meu pingo de arreio relixar na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada E escuto o grito do sol E lá no piquete relixo o podro todinho Na boca da noite me parece um osunido Vem me já perto de casa praticar com a cachorrada E tomo e chote Chicota, chicota, chicota E lá no santo do capão Subia de um anambu Numa trecheiro jacu Grito sábia na pitanga E vem nas costas da moçanga Berra, vaca e o biseu O barulho do cisão Enquanto os boi de canga E quando rompe a estrela d'alva Aqueta chaleta já causa cléria do dia Meu pingo de arreio relixar na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relixo o podro todinho Meu pingo da rede me parece um osunido Vem me já perto de casa praticar com a água pecada É diferente, é diferente, papai Escuto, escuto E tomo e chote Chicota, chicota, chicota Cê é Rodrigo, seu Valverde Música 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 Tchau, tchau